Fala, fala, galerinha! Oi, pessoal! Sou Norberta! E a gente tá aqui pra fazer o unboxing dessas caixinhas... Olha como é que é isso! Que chegaram pra gente do Submarino. Vamos ver o que é que vai dar. Essas compras, na verdade, eu fiz com o meu irmão. Com compras de Natal. E vamos ver o que é que vai dar. Inclusive, esse pessoal gritando, né? Porque tem muita gente aqui. E a gente tá gravando, tipo... É. É. Bom, pessoal, a gente tem isso aí. Eu sou a boca linda. Olha só os livros. Pega! Gente, é melhor você falar, que eu não sei. Não, sério. Olha lá. Não sei se vai estar torta a imagem, ao contrário, ou não. Mas o Senhor dos Dinossauros, de Vitor Milan, da Dark Side. Show! Vamos passar pra frente. Prince of Thorns. Tem bonitões, viu? Bonitões. King of Thorns. Família Dark Side. Olha lá. É tipo uma trilogia? É, é uma trilogia. E aqui tem também... Me ajuda. Um box. É, então, vamos lá. Aqueles caras bem falam, falam. Instrumentos mortais. Olha o gráfico. É muito grande. Show! Próxima, cara. Olha o que a gente tem aqui. Surpresa! Então... Não sei se eu comprar a capadora. O espadachinho de carvão. As duas edições. E logo esse box aqui. Os instrumentos mortais de novo. Mas pra quê? Pra Carol! Um presente natal. É. É sério? É sério? É sério? É. É, vem aí, Brasil. É. É, vem aí, Brasil. É, vem aí, Brasil. É, vem aí, Brasil. Gente, Urraçou. Gal, vocês usam pedra lá. Aí, que vem mais? Gal e Eugênio? Yeah. Gente, vocês fizeram a festa na Dark Side, sério. A Power of Thorns. Dark Side chama eu. E perdida em Marte Com a capa do filme Esse aqui na verdade é pro meu irmão Ele comprou pra dar um presente ao mesmo E é isso aí Tchau, tchau